Tudo bem, moças? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vim falar uma coisa muito importante pra você, que eu acho que você vai gostar muito, principalmente pra você que gosta de fazer aquelas receitas deliciosas e vender na rua. Porque hoje, o jeito que a crise tá difícil pra gente sobreviver, aí você pode fazer essas coisas pra vender na rua, nos faróis, nas frentes de escola, na frente de restaurante, assim, que sempre as pessoas almoçam e querem comer alguma coisa diferente, sempre nos restaurantes as coisas são mais caras, daí você vai vender no seu pecinho aí, que você vê que dá pra tirar a sua margem de lucro. Aí eu vou falar pra vocês, se vocês querem aprender a fazer bolo delicioso, bolo perfeito mesmo, chocolate, bolo de pote, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, pra vocês entrarem lá e conhecerem os cursos que tem pra você fazer chocolate gourmet, bolo de pote gourmet, fazer aquelas coberturas profissionais nos bolos, você pode colocar assim, você faz o bolo, você coloca aquelas coberturas e inclui papel alumínio, ou coloca nos potinhos, coloca numa caixa de isopor e sai pra rua vender, você vai ver que a tua situação financeira vai melhorar e muito, porque eu tenho uma amiga minha que ela faz, ela vende na rua assim, coloca na caixa de isopor bem arrumadinha, bem tampadinha, e pra pessoa não ficar com receio de comprar, você vai ver que você vai vender bastante. E pra isso você precisa entender todos os segredos do bolo, do chocolate, da cobertura, pra ser aqueles mais perfeitos. E aonde você vender pela primeira vez, a pessoa vai querer mais, porque a pessoa sempre é assim, compra uma vez, se não gostou, não se interessa, você pode passar 10 vezes vendendo ali, ou 20 vezes, ou até mais, você não vai conseguir vender porque a pessoa não gostou. E pra você ter um trabalho perfeito, você precisa entender bastante. Tá certo, tem muita gente que já sabe tudo, faz uma massa de bolo perfeita e tudo, mas pra você chamar a atenção do seu cliente, você precisa ter um diferenciado no seu produto perfeito. Então, eu vou deixar aqui na descrição, você vai lá conhecer, se você quiser ir lá e se interessar no curso, você entra lá e faz, porque tem um vídeo de aula, tem explicação, tem... Você vai ver lá, você entra lá na página pra você conhecer, se você gostar, você se interessar no curso, compra ele, que é muito bom, pessoal. E é baratinho, é coisa mínima, porque já tem curso que eu comprei de R$290, R$300, e serviu lá. Os cursos que eu já comprei, serviu muito, e me ajudou muito. Tinha bastante coisa que eu não tinha experiência, tem mais coisa que eu ainda vou mostrar pra vocês, mas não tem, não prometo pra tão cedo, mas mais coisa que eu fiz que... Sobre negócio de internet, de coisa de costura, de afiação, de tesouros, essas coisas, eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, mas hoje o intuito é esse, sobre o que é com chocolate, essas coisas, é bolo, gulner, bote pote, cobertura especial, porque o que chama mais atenção de certos bolos, são as coberturas, apesar que eu gosto um bolo que seja mais a massa, e menos cobertura, mas dependendo da cobertura, chama mais atenção, e você quer mais. Tipo, se você almoçou, você sente que há vontade de comer um docinho diferente, você vai lá comer um placinho, daquele docinho, nossa, é muito gostoso, aquele que tira a cobertura perfeita mesmo, que chama atenção. Aqui tá tentando bastante, pessoal, mas eu vim aqui, porque é pra não escutar barulho lá de dentro de casa, porque às vezes, som de jornal ligado, essas coisas, daí aqui fica melhor. Então, pessoal, é isso que eu vou mostrar pra vocês, conferem aí na descrição do vídeo, se você gostar, se você se interessar, o preço é maravilhoso, vai lá e compra pra vocês, vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza disso, porque essa amiga minha que vende na rua esses produtos do feito caseiro, ela conseguiu a situação financeira dela equilibrada bastante com vendendo coisas na rua. E se você tem um ponto de comércio, melhor ainda. Se você tem um lugar de você entregar, frente ao ponto que tem um mercado, alguma coisa que você já entrega as suas coisas, você vai ter mais perfeição pra mostrar pra pessoa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, compartilha o vídeo com os teus amigos. E se você tem alguma amiga ou amigo que vende essas coisas na rua e quer aperfeiçoar pra vender mais e mais, mostra pra eles esse vídeo, compartilha lá e fala pra eles que... Eu tenho experiência de próprio mesmo, porque meu marido, ele fez curso, ele sabe que quanto mais aperfeiçoa, melhor é. E um curso profissional aí é muito caro pra você fazer. Então você vai investindo no básico, assim como você vai... No básico não, tipo nos mais que começa de peça a peça, porque tem um curso que ele é completo, completo mesmo. que você aprende de tudo. E esses uns que você aprende as partes que você quer, tipo assim, esse um aqui é uma parte. Um é de chocolate, que é o chocolate gourmet, e o outro é de bolo de pote, o outro é só das coberturas. Então você vai escolher as partes. Se você for comprar o pacote inteiro dele, se você tem a condição de comprar, tudo bem, você compra, mas desse jeito que eu estou mostrando pra você, é separado. Daí você vai escolher qual que você vai agradar melhor. Aí no caso, se for comprar o completo, você tendo a condição, você compra também. Mas você escolhe aí, veja qual que se encaixa mais com você. E pode comprar no cartão também, isso que é o mais importante, que você não tendo dinheiro no momento, você pode comprar no cartão, e depois você paga na data do vencimento do seu cartão, ou da maneira que você achar melhor aí, né? Então tá, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Se você gostou, não esquece aí, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com os teus amigos. E muito obrigada, coração, por você estar aqui até o momento, tá bom?